Desde 2009, o Campus Avançado vem investindo em residências artísticas, em comunidades invisibilizadas, indígenas, quilombolas, pretos albinos na África, rezadeiras, benzedeiras no interior das Minas Gerais, sempre no intuito de trazer para o público alguma coisa que está escondida. A gente vai para o lugar, mora com essas pessoas durante um período. Os quilombolas foram seis meses, os índios seis meses, os albinos um mês, as rezadeiras um mês. Enfim, são vivências cotidianas com essas pessoas em busca de imagens e de depoimentos. Se você tem um projeto desse, traga para o Campus Avançado, que a gente ajuda na produção, a gente ajuda na organização, participa junto, se for do seu interesse. Se você for de fora do Brasil, a gente tem condição, inclusive, de providenciar acomodação, produção, enfim, o que for necessário. Visite o Campus Avançado e conheça nossas residências artísticas.